Você não estava com sonho agora pelo que sua mãe está contando? É. Está na babação, estou achando que está na ascendente, hein? Vem outro dente por aí. Você está tentando filmar a sua mão, olha lá. Que loucura é essa aí? É um quadro. Mas o que aconteceu? Olha o que você fez, está contando no chão. Maria! Vamos ter postura, neném? É assim que você brinca com seu guardanapo? Seu babador? Agora você está brincando com o babador, Maria? Hein? Por que você está tampando vida? Por que você está tampando vida? Ah! Sal é assim, tá? Hum, moa. Não, 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 não. Hummm Hummm Dá? Mais Última colher Dá? Dá? Tente esfriar Senão queimar a língua Não Ah E se a gente inventar? Você tá fazendo bolinha Você mesmo tá estourando? Ali Ah que nojo menina É Ó Cuidado que você não dá mortal Vem cá, vem pelo túnel Mua 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 A China precisa dos Estados Unidos para poder ter um PIB que tem. Isso é da União CBN. Ela não... Eles não deixem de alguma... Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Esses dentes, você não nasce e você fica nessa bobaça, ó. O que é que você está na minha opinião? O que é que você está? O que é que é que você fica nessa? Vai, aperta aí pra nós Tá bem preguiçosa, hein, Maria? Bora que vamos Creda, tá espalhando a barba Oi, neném, babassão, tá nascendo outro dente, pessoal Maria, olha o pessoal aqui, olha o pessoal Dá tchau, pessoal, tchau Tchau Olha como que você já tá toda babada, cadê esses dentes que eu não tô vendo? Cadê esses dentes que eu não tô vendo? É? Porque você tá toda babada aqui Quer um biscoitinho, Maria? Pega aí pra ela, amor, tá lá na geladeira Você não comeu na escola, não, você levou um pacote de biscoito inteiro? Bom que a tia lá vai fazer reunião O quê? Cai com a mamãe? Obrigada, amor Quer jantar aqui? Quer jantar aqui Está toda suja, Maria Toda babada E seu babo muito A brrrr A brrrr A brrrr O quê? A brrrr A brrrr Tá babando mesmo, hein? Igual a tia Preto A gente não mandou muito aqui, ó É... A gente não mandou um pedaço do biscoço Tão novo, velho, coitada Nossa, assim no braço, tô aí pra ter gol? Tô Tão novo, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau